Dona Maria Bato de frente com a noel do botequim Que me cobra uma pinga e um torismo Que tá no prego há mais de um mês Sem contar que também estou vivendo O aluguel do português Como qualquer, é duro de se virar Eu me envergo, mas não quero Amanhã vai melhorar Eu vou à luta e aturo os lamentos da Joana E não faz pena semanas Me suplica ao menino Jesus Diz que o homem do gás não perdoa A light vai encontrar a luz Mas eu tô legal numa boa Lá vou eu carregando essa cruz Tá bom, mas tá bom, eu tenho fé E a vida vai melhorar Pois segura as pontas, seu Zé Eu devo, mas quero pagar Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé E a vida vai melhorar Pois segura as pontas, seu Zé Eu devo, mas quero pagar Dezessete, cinquenta de leite e pão Na padaria, vinte plantas Que o Jorge Bichero emprestou Lá na cantina, o carnê da televisão Que virou Na garantia, uma vela Que a minha mulher acendeu De sete dias, dezessete, cinquenta De leite e pão Na padaria, vinte plantas Que o Jorge Bichero emprestou Lá na cantina, o carnê da televisão Que virou Na garantia, uma vela Que a minha mulher acendeu De sete dias